1 maior que menos 2, menos 2 maior que menos 3, menos 3 maior que menos 4. Tudo bem até aí? Agora vamos à ideia do módulo que eu tanto queria ler aqui, o módulo do número. O que é que consiste? Consiste em retirar o sinal, o sinal do número. Quando eu tiro o sinal do número, eu tenho o número e módulo chamado também de valor absoluto. Então vamos à ideia. O módulo de menos 3 será quem? 3. 3 é o sinal. Observe aqui que eu estou retirando o sinal do número e estou deixando apenas o número sem o valor absoluto. O módulo de mais 3 é igual a 3. Agora vamos a algo um tanto mais profundo. Faltar um pouquinho. Eu tenho o x aqui dentro do módulo e estou dizendo que o resultado do módulo de x é 7. O que significa isso? Significa que se esse x for menos 7, o resultado será igual a 7. Se esse x for mais 7, o resultado também será igual a 7. Logo, a ideia é a seguinte. x será igual a mais ou menos 7. Se eu tiver módulo de y é igual a 9, eu vou dizer que y é igual a mais ou menos 9. Por quê? Porque eu retiro o sinal de mais, fica 9. Tiro o sinal de menos, também fica 9. Módulo de m é igual a 10. Que número eu tenho aqui dentro? Aqui dentro eu tenho mais 10 ou menos 10. Logo, quando eu retiro o sinal, eu fico com mais 10 e menos 10 sendo o valor de y. Espero que tenham gostado da aula. Revisa isso constantemente para que você possa guardar as informações e praticar para que melhore as informações. Até a próxima aula.